O Instituto Chico Mendes vai iniciar o cadastramento dos moradores da Resex, aliás, estamos iniciando aqui. Daí a importância de todo morador abrir suas casas, conversar com os cadastradores, porque é a identificação dos moradores da Resex. O CNS está avaliando essa atividade e conclama todos os moradores da Resex a fazer seu cadastro. Participem do mais amplo esforço que o Instituto Chico Mendes já fez para traçar uma radiografia, tirar uma fotografia da realidade das nossas unidades de conservação. Estamos iniciando um grande trabalho, de grande importância para todos. A nossa luta é na defesa do direito e para a gente conquistar direito a gente precisa saber quem é quem. Estamos iniciando o cadastramento de todos os companheiros. É importante que todos respondam esse formulário, com muito carinho, porque ele vai dar clareza e organização para que a gente possa continuar na defesa da companheirada. E o ICMBio, por si, poder definir melhor as suas políticas para a nossa companheirada. Uma equipe mobilizada pelo Instituto Chico Mendes que vai fazer um levantamento de como nós estamos vivendo nessas unidades. A nossa condição social, econômica, vai identificar aspectos da produção, as questões da gestão ambiental, a relação das comunidades, das associações com o próprio Instituto. Enfim, nós vamos tirar uma fotografia da realidade das nossas unidades para que isso sirva de subsídio, para que nos oriente, não apenas ao Instituto, ao Ministério do Meio Ambiente, mas ao governo como um todo sobre aquilo que é necessário fazer para implementar e consolidar as nossas reservas, as nossas florestas nacionais. Estou aqui para incentivar todas as famílias extrativistas a abrirem suas portas e bem receberem os cadastradores que virão buscar essas informações muito importantes para a nossa visibilidade nas políticas públicas do nosso país. Venham todos, aceitem este convite e façam-se legitimar como cidadãs e cidadãs verdadeiros da organização e gestão desses biomas brasileiros aí que nós ocupamos e manejamos sustentavelmente. Venha se cadastrar! Na condição de presidente aqui do ICMBio, estou fazendo esse convite, na verdade, esse chamado, para que todos abram suas colocações, as portas das suas casas, os quintais das suas habitações, para receber a nossa equipe. Essa forma de cadastramento vai fazer com que a gente tenha orgulho de estar morando naquela área e dizer, eu faço parte dessa Resex. Peço, o CNS, o Conselho Nacional da População Extrativista, pede para que todos os moradores da Resex contribuam com o processo de cadastramento. Muito obrigado!